Tchau preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suor Lava, 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 lava Um orelho, um orelho, outro orelho, outro orelho Lava, 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 lava a testa, bochecha Lava o queixo, lava a coxa, lava a testa Meu pé, meu querido pé, que me aguento o dia inteiro E o meu nariz, meu pescoço, meu tórax O meu bumbum e também o fazedor de xixi Hum, ainda não acabou não, vem cá, vem, vem Uma enxugadinha aqui, uma coçadinha ali Faz a volta e põe a roupa de pachá Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom Agora acabou Tchau 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 Tchau